Em breve, os proprietários de carros da Tesla não precisarão mais abrir as janelas para se comunicar com os pedestres. Isso porque Elon Musk, CEO da empresa, disse que tem planos para deixar os carros da marca conversarem com os pedestres. A ideia é que os veículos emitam sons pelos alto-falantes adicionados pela empresa em alguns carros para cumprir os requisitos de segurança dos Estados Unidos. Os carros elétricos não emitem som, por esse motivo, pedestres desavisados podem sofrer acidentes apenas por não ouvirem os veículos se aproximando. Por isso, a Tesla precisou adicionar sons nos veículos, como o de um motor a combustão. Ainda não há previsão de quando essa nova função deve chegar aos carros da montadora. Ainda não há previsão de quando essa nova função deve chegar aos carros da marca.